Oi! Boa noite! Vamos fazer aí uma barrinha recheada bem bonita hoje. Alguém assistindo aí para dar um oi? Boa noite! Só dando uma mexida aqui no meu chocolate. Sejam muito bem-vindos! Sou Adriana Rodrigues, muito prazer, prazer enorme estar aqui no canal da FAB, né? Esse canal fabuloso! Sou Adriana Rodrigues do Chocolate Alegria, para quem ainda não me conhece, né? Tanto no YouTube, quanto no Face, no Instagram, tudo é chocolate alegria, tá bom? Query Lisiane, oi! Vera Craveiro, oi! Tudo bom? A Cleusa também deu boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! A gente vai fazer barrinhas coloridas e recheadas, tá gente? Olha só! Já deixei preparado, mas a gente vai fazer aqui, né? Como sempre! Bem facinho! Bem facinho! Já deixei tudo semi-preparado aqui. Vou esperar um pouco o pessoal entrar e a gente já começa a fazer! Adriana Silva, Simone Monsores, Júlia Júlia, boa noite! Conta pra mim! Vão fazer muitas doçuras na Páscoa? Páscoa sempre é a melhor época para quem trabalha com chocolate, né gente? Pra quem trabalha na confeitaria em geral, mas principalmente pra quem trabalha mais aí no ramo de chocolates, né? Que é o meu caso também! Trabalho com doces, bolos e chocolates, mas chocolate é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais faço! E essa é a época melhor de todas, né? E a gente sempre tá criando e reinventando coisas novas! Já tá indo, boa noite! Valéria X. Zari, boa noite também! Gente, se inscreve aqui no canal da Fábio, tá? Que quase todo dia tem live, tem muita dica legal, tem muitos vídeos legais E sempre tem um profissional aí, ao vivo, trazendo coisas lindas e deliciosas pra vocês! Lidiane, tudo bom? Quanto tempo! Bem-vinda aí também na nossa live! Vamos conversar então! Eu tenho aqui o meu chocolate branco Eu já vou abaixar a câmera pra focar bem na receita, tá gente? O meu chocolate que eu tenho aqui é o chocolate nobre Que eu já temperei ele, por isso que eu quase me atrasei, né? Que eu tava aqui derretendo Eu derreti esse, já temperei e derreti o outro pra fazer o recheio, né? Quando eu vi já tava em cima da hora Então eu já temperei ele, tá? Pra não ficar aí muito demorado Porque a temperagem é um processo que demora bastante, tá? E a gente vai colorir com esses corantes maravilhosos Então que é a novidade, né? Da FAB, esses corantes universais Universal, né? O colo Ele serve tanto pro chocolate quanto pro chantilly, pasta americana, glacê, onde você quiser massa, recheio, tá gente? Dá pra usar Então é ótimo Porque aí acabou aquela história de ter que comprar vários tipos de corantes pra cada produto, né? A gente normalmente trabalha com os dois, né? Sempre tinha que comprar vários tipos E agora esse daqui é maravilhoso E é ótimo, a cor pega bem facinho Vocês vão ver aí que a gente vai atingir aqui Tem várias cores, né? Então a gente vai usar essas três O azul Tiffany O meu tá quase acabando Porque eu amei essa cor E fiquei viciada nela O amarelo gema E o pink, tá? Mas tem várias cores lindas E como eu falei Esse é universal É lançamento, né? Não faz muito tempo que tem E serve tanto pro chocolate quanto pros outros produtos, né? No chocolate sempre tem que ter cuidado, né? Porque sempre a gente tem que comprar o chocolate próprio pra ele Nesse caso ele é próprio pra ele E também pode usar nos outros, né? Vou atingir então aqui Agora eu vou abaixar vocês Ele tentou usar o vermelho mas não colocou? Não ficou vermelho? Tem que colocar um pouco mais Ou talvez fazer uma basezinha Amarelinha, laranjinha, tá gente? Cores como vermelho, preto Sempre leva mais corante do que os outros, né? Porque pra chegar aí no tom São tons muito escuros Aí geralmente a gente faz uma base com uma outra cor Ou coloca um pouco mais de corante, tá? E sempre tem que deixar ele descansar também Porque depois Você colocar no chocolate Depois ele vai subir Um, dois, às vezes até três tons, tá gente? Sobe bem bastante Eu vou dividir em três aqui Não vou demorar muito Porque o chocolate já tá na temperatura certa Senão depois a gente não consegue trabalhar também, tá? O chocolate aqui eu uso da Melkin Mas como eu falo sempre Vocês podem escolher o de preferência de vocês, tá? Tá dando pra acompanhar Tá dando pra ver bem certinho, né? Eu gosto de focar aí Pra que vocês vejam bem o que eu tô fazendo Então eu vou dividir que eu vou fazer três cores Mas você pode fazer quantas cores você quiser Pode fazer só uma cor Tá chegando o dia das mulheres Se quiser fazer só em rosa Só em vermelho, né? Ou se quiser fazer cinco, seis cores também Vai ficar lindo, né? Vou fazer essas três Eu dividi em três partes Se tiverem dúvida Podem ir comentando aí, tá gente? A quantidade de corante que você colocar Vai depender aí do tom que você quiser chegar, né? Eu quero fazer cores mais clarinhas Então não preciso colocar muito Colocar um pouquinho já vai dar cor Tá? Sempre todos os corantes Precisa sacudir antes, né? De colocar Todos eles, tá gente? Os meus aqui já estão super mega ultra sacudidos Eu vou colocar Aí eu coloco umas gotinhas Mexo e vejo se eu quero mais Mais ou não, né? Mas como eu falei A cor depende Você pode fazer na cor E no tom que você preferir, tá? Eu vou mexer Eu gosto de cores assim mais clarinhas, né? Mas Dá para fazer vários tons Dá até para fazer com a mesma cor Vários tons separados, né? Você pode fazer, por exemplo Um pouco com esse daqui Depois você coloca mais corante Mais corante Até chegar E ficar aí tipo um degradê, sabe? Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho Por mais claro do que eu imaginei Aqui na câmera, né? Você começa a fazer e tira da câmera E não dá certo não, né gente? Eu estou fazendo com o chocolate nobre, tá? Eu já temperei ele Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo Eu temperei antes de eu entrar Para não demorar demais, né? Que é um processo que leva um tempinho, tá? Mas você pode fazer esse processo da casquinha Se você preferir fazer com o fracionado Pode também, tá? No recheio não A gente vai fazer depois o recheio também Mas na casquinha Se você preferir pode fazer sim com o fracionado Fica a seu critério Claro que o nobre é muito mais gostoso, né gente? Esse aqui é o azul Tiffany Azul Tiffany é tipo um azul água, um verde água, né? Como o nosso chocolate ele tende para o amarelo, ó Se eu coloco só um pouquinho Fica esse verde Que é lindo e maravilhoso também, né gente? Olha só Mas eu quero mais puxadinho para o azul Então eu vou colocar um pouco mais Se você quiser fazer uma base Deixar o chocolate branco Tem o corante branco também, tá? O color também tem o branco Se você quer às vezes uma cor que não pode puxar para o amarelinho, né? Do chocolate Aí você primeiro tinge com o branco, tá? Mas aqui é só colocar mais um pouquinho, ó E ele já fica no azul Esse azul aqui Eu já fiz tanta coisa com esse azul, gente Porque eu achei ele muito lindo Aí você começa a fazer Daí você pensa, vai fazer mais um E faz outro, e faz outro E vamos fazendo com essa cor, né? Aí agora eu estou começando a fazer com outras cores também Olha que bonito que fica, gente Ele é um azul água, né? Um verde água, um azul água É o azul Tiffany Eu acho muito lindo E aqui a gente vai fazer de amarelinho Amarelo não precisa muito, né? Porque o chocolate já é um pouco amarelo, né? Então você coloca um pouquinho e já está na cor Tá gostando, pessoal? Podem deixar as dúvidas de vocês aí Que eu vou respondendo, tá? Tá dando para ver na câmera bem certinho, né? A gente vai fazer essa Eu já deixei umas prontas hoje de tarde Acho que a gente já está recheando aqui Olha só Achei muito clarinho Vou colocar um pouquinho mais, né? Que nem falha para vocês Aí você vai colocando de acordo com o que você quer Ou até mesmo fazer em vários tons, né? Usando que fica bem bonito Daqui um dias eu quero fazer aí Uma barrinha assim só rosa Mas em vários tons de rosa, né? Também vai ficar bem bonito A gente usa criatividade, né? E vai fazendo aí De várias formas e várias cores Cores lindas Olha só, gente Que amarelinho mais lindinho Verde água azul Tiffany Também ficou lindo E o nosso cor de rosa Agora a gente já vai colocar na corinha Antes que esse chocolate dureça, né? Cintia Guedes Boa noite Seja bem-vinda também Gente, não esquece De se inscrever aqui no canal da Fab Se você puder compartilhar, né? Copia o link Manda aí nos grupos de WhatsApp Ou para os seus amigos Publique nas redes sociais, tá bom? A barrinha Essa barrinha é a forminha da BWB A casca de 55 gramas Referência 96, 97, tá? O peso final dela fica mais ou menos 100 gramas 110 gramas Varia um pouco aí Conforme o recheio Porque também é um processo manual, né? Então dá uma variação Mas tem outras formas de barra Também tem vários modelinhos de formas, né? Então a que você tiver aí Você pode fazer Não precisa necessariamente ser o mesmo modelo Se você tem aquela que é maior Faz aquela Tem agora o ovo também Que é um tablete também Que chegou para mim aqui Que é lindo Pode fazer Então você pode fazer na forma que você tiver aí, tá gente? A gente vai fazer nessa daqui Eu tenho usado bastante Geralmente os produtos que eu vendo em maior quantidade Eu costumo comprar várias formas, tá? Essa aqui, por exemplo Eu tenho 3 formas Que dá 6 barrinhas Então a gente já consegue fazer mais barras de uma vez, né? Os que não vendem muito, compram só Agora quando você vai fazer em bastante quantidade para vender É importante, né? Você ter aí também uma quantidade de formas para te auxiliar Cíndia perguntou se o corante é para chocolate Esse corante aqui é a minha Neo Color Ele é o corante universal Então ele serve tanto para chocolate quanto para chantilly, tá gente? É para chocolate sim O pessoal vê o vidrinho E ele é super parecido com o corante em gel, né? Então o pessoal acaba achando que não é o do chocolate Mas é sim, tá? Porque é lançamento ainda E é maravilhoso, gente É ótimo, vocês viram aí Não estraga Porque se a gente colocar o corante em gel aqui dentro do chocolate Ele vira uma pasta Que você não consegue mais trabalhar, tá gente? Então a linha Neo Color é sim especial para chocolate Mas ele também serve para todos os outros produtos, tá bom? Vamos fazer rapidinho Antes que o nosso chocolate endurece, né? A gente vai fazer colorido Aí você usa a criatividade e a imaginação, né? Coloco aqui, ó Eu coloco um pouquinho de uma cor E dou uma balançada, ó Coloco um pouco mais de um lado Um pouco menos do outro E aí a gente vai brincando com as cores As forminhas aqui também não tem muita opção Daí a gente sempre pesquisa na internet Tem vários, né? Sites que vendem Então a gente sempre dá um jeitinho de comprar Escolha o site que tem aí bastante coisas, né? Daí você compra várias coisas de uma vez Que vale a pena também O chocolate que eu estou usando é o chocolate nobre, tá gente? O pessoal perguntou ali Mas pode fazer com o de sua preferência Se você preferir trabalhar com a cobertura fracionada Fica sobre teto, tá bom? Na casquinha, né? Aí a gente vai brincando aí com as cores Depois a gente enche até a marquinha, né? Essas formas são as de silicone, né? Tem três partes Vai ficar bem coloridinho As cores você faz as que você preferir, tá gente? É que daí eu vou preencher, né? Tem a marquinha É, tem vários sites que vendem e mandam para todo o Brasil, né? Tem que pagar o frete Então normalmente a gente escolhe vários produtos, né? Para valer a pena, né? Não dá para comprar só uma forma daí Mas tem vários sites, né? Só dá uma pesquisadinha A gente acha aí Hoje em dia está bem fácil de comprar as coisas Essa aqui então eu fiz bem colorida E aqui do ladinho eu vou fazer tipo meio que listrado O mesmo processo As mesmas cores O mesmo chocolate Mas daí ao invés de fazer meio que manchado Aleatório Eu vou fazer meio que listrinhas, tá gente? Também não vai ficar as listrinhas perfeitas, né? Porque é chocolate, né? E é para ficar assim Colorido mesmo Não é para ficar perfeito É para ficar perfeito de lindo e gostoso Não traça o risquinho no caso Não sei se não entenderam, né gente? Só fala, fala, fala e não fala nada Vocês estão gostando, gente? Comenta aí Compartilha Chama o pessoal para assistir A live vai ficar salva depois Se vocês quiserem acompanhar, né? De novo, para quem está chegando agora Mas a gente está só colorindo E formando aqui as nossas barrinhas Para depois rechear elas, né? Então aqui eu fiz meio listradinho E vou completar também Até a marquinha Eu sou meio exagerada, gente Eu não sei vocês Mas eu quase sempre coloco um pouco mais Do que a marquinha, né? E para sobrar Melhor sobrar do que faltar, né? Aqui tem o silicone, tá gente? Não pode esquecer de colocar o silicone Senão gruda tudo, tá? E daí eu vou levar isso na geladeira Olha como vai ficando, gente É muito bonito Da geladeira a gente sempre leva assim Virado para baixo, tá? Porque se leva assim Pode correr o risco da casquinha aqui Da lateral descer E daí se desce Acaba ficando muito frágil E quebra na hora de finalizar Por isso a gente leva sempre assim, né? Porque daí ele vai gelar certinho Ou ali rapidinho já volta Agora a gente vai preparar o recheio Também vou deixar aqui focado na receita Esse recheio é fácil demais, né gente? Ganache de chocolate branco Vou fechar aqui meu colorante Eu já preparei um Para deixar pronto na textura certa Cleusa e a Cintia falou que tá ficando lindo A Uélica também Que bom que vocês estão gostando, tá gente? Então eu já preparei esse aqui ontem, tá gente? A ganache eu sempre preparo com antecedência Na verdade todos os recheios Mas eu vou preparar aqui para vocês verem eu fazendo É muito fácil e simples, né? A maioria já sabe Mas para quem ainda não sabe A gente vai preparar aqui Então eu tenho 300 gramas de chocolate Também chocolate nobre No recheio sempre usa chocolate nobre, tá bom gente? Eu falei antes na casquinha Se você preferir usar o fracionado pode Mas no recheio tem que ser o chocolate nobre, tá gente? O chocolate fracionado no recheio Fica muita gordura Não fica um sabor legal e a textura também não Então eu tenho aqui 100 gramas de creme de leite Creme de leite de caixinha A temperatura ambiente 300 de chocolate e 100 gramas de creme de leite Porque o chocolate branco ele é bem mais molinho, tá? Se fosse chocolate escuro Podia ser 200 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite, tá? O branco sempre ele é bem mais molinho E é só misturar os dois ingredientes no recheio fácil E básico, né? Aqui você pode acrescentar gramas Pode acrescentar coco, amendoim, ouro branco, frutas, né? E fazer aí várias versões de recheio com uma base de chocolate Ó, vai quase enturecendo já o chocolate Que eu já deixei derretido, né? O meu microondas ele fica bem longe daqui E lá onde ele tá eu não tenho como gravar Então eu tenho que deixar tudo já derretidinho, né? Pra poder fazer melhor E já tô pronto Aí é só deixar descansar pra pegar uma consistência Porque sempre fica bem molinho quando a gente termina de mexer, né? Que o chocolate tava derretido, que ele já tava bem frio Mas quando ele tá quente ele fica ainda mais mole, né? Então fica difícil de trabalhar assim com ele tão molinho Por isso a gente faz com antecedência E depois ele vai ficar numa textura aí bem legal pra trabalhar Esse aqui é exatamente a mesma medida, tá? Que a gente fez aqui Dá pra usar ele branquinho assim Ou dá pra tingir também Eu vou fazer as duas versões Eu vou tingir aqui pra vocês com o mesmo corante, tá, gente? O leocolor pode usar também nos recheios, tá? Vou pegar minha tesourinha Só cuidar aqui pro meu chocolate Depois a gente tem que fechar, né? Aquelas casquinhas A gente já vai fazer isso Eu vou dar uma aquecidinha nele Eu vou colocar aqui um pouco Eu vou fazer um pouco com o chocolate branquinho mesmo Uma barra com chocolate branquinho Uma barra com chocolate coloridinho Só em Bandeleia chegou agora Boa noite, seja bem-vinda A gente tá fazendo aqui a barrinha colorida e recheada Agora a gente vai tingir o nosso recheio O recheio de ganache Bem facinho Que a gente acabou de fazer A live fica salva aqui no canal da Fábio, tá, gente? Então, se você chegou agora Depois você pode voltar e assistir do começo, tá? Vou fazer essa daqui de rosa Eu quase que já ia pegar o Tiffany Porque, né? Só tô usando aquele Vou colocar no recheio também Mesmo corante, tá, gente? Recheio, chantilly e chocolate Ótimo, né, gente? Veio pra salvar a nossa vida Porque, senão, sempre tinha que comprar aquele monte de corante, né? Chocolate nobre, tá, minha Silva? Tanto no recheio quanto na casquinha Eu tô usando o chocolate nobre Na casquinha, se você preferir, pode usar o fracionado Mas no recheio tem que ser o chocolate nobre, tá? A Sônia falou que me admira Muito obrigada, tá, pelo carinho de vocês Eu gosto bastante de trazer conteúdo aí e ajudar vocês, tá? E olha que cor linda ficou o nosso recheio também E uma textura bem legal, né? Exatamente aquele que a gente acabou de fazer Só que esse aqui eu fiz ontem e deixei descansar, né? Pra pegar aí a consistência Agora a gente vai rechear Deixa eu pegar minha baciazinha aqui Que eu vou ter que derreter o meu chocolatinho ali de novo, né? Se não, ele já tá endurecendo É que eu tenho água quente, tá, gente? Que eu deixei aqui pertinho Porque eu sabia que o chocolate ia voltar a derreter, né? Pra fechar as caçinhas você pode fazer colorido Ou você pode fazer só uma cor Ou você pode fazer só com um chocolatinho branco mesmo, tá? Então eu vou deixar ele derreter um pouquinho Depois eu tenho que voltar ele pra temperatura Enquanto isso a gente vai rechear essas barrinhas aqui Essa daqui é... Eu fiz exatamente no mesmo processo Que aquela que a gente fez e levou na geladeira, tá? Já deixei uma pronta que a gente já recheia aqui Mas depois eu vou pegar na geladeira Pra mostrar aquela pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui Vou fazer uma com esse recheio branquinho Eu sempre coloco os recheios no saquinho É um plastiquinho normal Não é o saco de confeitar, tá? Pode usar o saco de confeitar também Mas ele normalmente custa um pouco mais caro, né? Então eu vou comprar esse saquinho de plástico E daí essa forminha aqui Ela vai ganhar um pouquinho no recheio, gente, ó Mas só nos quadradinhos Dá pra ver ali, né? Então uma medida de recheio Dá pra você fazer várias barrinhas Ou você pode fazer barrinhas e trufinhas, né? Hoje eu já fiz umas trufinhas coloridas também, gente Olha como fica bonitinho também a trufa colorida, né? Vou pegar um outro saquinho aqui Pra fazer o com o recheio colorido Aí você pode fazer o recheio também em várias cores, né? Se você preferir Ou pode só usar o recheio branquinho Dá pra inventar bastante cores Vou colocar aqui o rosinha Essas cores estão bem na moda agora, né? Tudo colorido Tipo tie-dye aí Eu também não sei falar essa palavra, gente Eu falo ti-di aqui A minha filha tira sal de mim As crianças sabem mais que os adultos Essa forminha aqui Na referência ela diz 65 gramas a casca, né? No caso só essa parte aqui ela é de 65 gramas O peso final dela fica com menos de 100 gramas Eu tô mexendo o chocolate aqui também Ele já tinha sem endurecer Eu botei na água quente, né? Pra endurecer um pouco de novo E daí eu tô mexendo O chocolate é assim, né? Derrete e endurece Faz parte E sempre que a gente derreter o chocolate de novo, né? O chocolate nobre Tem que cuidar da temperatura Porque ele tem que voltar pra temperatura aí De 27, 28 graus, tá? Não é porque fez a temperagem uma vez E chegou nos 27 graus Que depois você pode esquentar quantas vezes quiser E usar, tá, gente? Sempre fazer a temperagem de novo Já vou medir aqui a temperatura Mas como eu falei Essa parte, se preferir Pode usar o fracionado assim, bem tranquilo Que já esquentou um pouco mais do que devia Mas pouca coisa, ó Dá pra ver ali 29, né? Então até que eu termino de rechear aqui Praticamente ela já vai tá De novo no que eu preciso Fácil, né, gente? Bem facinho Quem quiser se inscrever lá no meu canal também, tá, gente? Chocolate Alegria Tem vídeo novo todo dia Tem várias receitas com chocolate Tem vários doces já Com o Neocolor, né? Nos últimos dias eu fiz bastante coisa colorida Muita coisa azul, Tiffany Mas tem bastante dica e receita boa lá Muita coisa pra Pásco agora também Vou preparar algumas coisas pro dia das mulheres Bem-vindas também, tá, gente? Então se você quiser depois Ainda não conheceu No caso pode ir lá, né? Não esquece de se inscrever aqui No canal da Fábio também, né? O canal mais fabuloso do Brasil Eu gosto de falar fabuloso É tão legal, né, gente? A Cintia falou muito legal, que bom Nessa parte de trás eu gosto de colocar O chocolate também no saquinho, tá? Se você já me acompanha e se sabe, né? Eu uso muito saquinho, gente Porque o chocolate fica mais bonitinho Mais bem acabado, né? Eu tô aqui retemperando no caso Ele esquentou um pouquinho A gente mexe até chegar na temperatura Eu vou fechar com o chocolate só amarelo, tá? Mas pode fazer colorido Ou se você já tiver usado todo o colorido Não, já chegou Se tiver usado o colorido todo Nas barra embaixo É... Na barriga no caso, Luquinha Sei lá, você pode fazer o chocolate preto também Porque vai ficar meio que escondido, né? Já tô enrolando, né? Eu não gosto de fazer as lives muito longas Mas quando vê já passou o tempo, né? Não tem muito seis minutos Estamos longe de acabar ainda Vou colocar aqui Daí a gente tem que levar na geladora E depois finalizar ela, né? Essa parte daí a gente vai ter que esperar gelar Não tem jeito Algumas coisas a gente consegue adiantar, né? Outras coisas não dá A gente tem que fazer o que tem que esperar gelar, né? Faz parte Aí eu faço um buraquinho, ó O de antes ali Deixa eu pegar um negocinho Deixa eu virar uma sozinha Eu deixo tudo perto, mas Tem que se virar pelos com as coisas também, né? E daí é só fechar e levar na geladeira, tá, gente? Ó, fecha aqui no mesmo chocolate Já fizeram já a tabela de Páscoa de vocês? Já estão vendendo? Não? Eu já tô anunciando já bastante tempo Eu gosto sempre de fazer tudo com antecedência, né, gente? Pra beber bastante A maioria das pessoas só vê mais em cima da hora Mas... É bom já saber antes tudo o que vai vender, né? Até pra correr atrás das forminhas, das embalagens Que esse ano tem muita forminha e muita embalagem legal também, né? Todo ano tem as novidades É, porque é só precisa mexer Eu faço a temperatura e a gente volta mexendo no banho maria frio, né? Mas como ela não tinha esquentado demais Ela não tinha chegado nem em 30 graus É só mexer um pouquinho e ela volta na temperatura, tá? Pode colocar dentro da baciazinha de água também Ou pode fazer no mármore também Mas é o movimento de mexer que vai te dar a temperatura, tá, gente? Quando não tá muito calor eu nunca coloco Tipo, não é sempre que eu coloco a água embaixo É... Banho maria frio eu mando a gente dizer Porque é o que faz mexer É a água ajuda a baixar a temperatura mais rápido Mas somente rendendo abaixo também, tá? Vocês viram ali que tava 30 graus Depois baixou pros 27 que é precisar Eu vou levar essa daqui na geladeira E vou ver se aquela lá que a gente fez já gelou Pra gente desenformar Pronto 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 Agora aquela lá a gente tem que esperar gelar A família já está quase pronto Lá está quase acertando Não quero tirar muito cedo Que daí também fica meio manchado Se a gente tira antes da geladeira Fica manchado Se a gente deixa muito tempo Fica suave Então tem que sempre ficar de olho Deu uns 10 minutinhos Vai lá dar uma conferida Acho que era isso que eu queria falar Me perdi na frase Na parte de cima eu vou fazer Alguns arabescos E colocar miçanguinhas bem bonitinhas Essa miçanguinha a gente compra colorida Comprei assim A luz não está ajudando Mas elas tem umas corzinhas também Bem leve sabe Quente que eles falam né E eu amo essas bolinhas E para deixar ainda mais bonitinha Eu vou colocar o pó cristal Brilho cristal Eu amo esse brilho gente Eu uso bastante ele Vou colocar nas perolinhas Então só para dar um brilho ainda mais especial Mas é muito fácil né Que nem quando a gente faz as perolinhas Das chocobols né Só coloco um pouquinho E dou uma Saco de brilho ainda mais bonitinha Para ficar bem brilhante Estava demorando para fazer uma baguncinha E olha aí gente Como dá um brilho muito lindo né Depois vocês vão ver bem de pertinho aqui de novo Porque eu já vou baixar a câmera outra vez né Deixa eu só dar uma organizada aqui E daí eu já vou pegar aquela lá na geladeira Que já deve estar pronta agora né Não é que a gente pensou É que a gente fez primeiro tá Vou mostrar para pegar para vocês Agora vamos ver que lindas que ficaram né É muito linda essas corzinhas gente E a mistura de cores né Que tá super na moda agora Aqui Vamos ver Cuidado Cadê eu? Eu não gosto de trabalhar com luvas tá gente Então eu pego com cuidado Não fico pegando muito Mas eu não gosto de trabalhar com luvas São bem raras as vezes tá Depende aí se eu tiver que fazer muita coisa Se tiver que ficar encostando Aí eu coloco a luva Mas se não eu não gosto Eu gosto de sentir o que eu tô fazendo tá E lavar as mãos sempre né Então é muito mais eficaz aí E olha só Então a gente já recheou aquelas lá Não precisa rechear essas daqui né Que é o mesmo processo Para tirar a rebarbinha Vou fazer um acabamento aqui ó Eu uso a minha tesourinha Essa rebarbinha você pode derreter de novo tá Normalmente eu junto aí Com um pouco de chocolate novo né Derrete e faz a temperagem novamente tá Se você for fazer por exemplo Bastante chocolate de novo Esse pouquinho de cor não vai alterar em nada né Ou se você for fazer aí Colorido de novo também né E olha só Dá um acabamento legal Essa eu fiz mais colorida Essa aqui era para ficar listrada também Não ficou nada listrada né Ficou bem colorida também né Mas ficou bonita Gente o que vocês acharam? Essa mistura de cores E o tom das cores né Você vai fazendo aí Vai acrescentando o corante De acordo com o tom que você quer chegar Gente vocês estão com alguma dúvida Vocês podem ir falando agora Enquanto a gente espera aquela outra A gente espera Endurecer o chocolate lá Para a gente finalizar né Eu já vou mostrar para vocês a caixinha Que eu vou embalar Mas você pode embalar uma a uma Com plástico celofane Ou com plástico filme tá Eu vou colocar na caixinha aqui Para mostrar para vocês Que eu coloquei já os dois docinhos do ladinho ó Essa é uma caixinha para 10 doces tá Caixinha é bem simples Dessas caixinhas são bem baratinhas também né Quase todas as lojas de confeteria tem Então eu fiz dois docinhos E coloquei aqui na lateral Porque a caixa é grande né Então a barra cabe bem certinho aqui Você pode colocar trufinhas Pode colocar outras coisas Ou pode achar uma caixa Que seja bem certinho do tamanho dela A caixa que eu tenho que é menor do que essa E só seis doces não cabe a barrinha Então eu preparei assim Eu achei que ficou bem legal né Da outra vez que eu gravei essas barras Eu coloquei com um brinquedinho aqui do lado Os brinquedinhos da My Little Pony Que eu comprei para vender na pasta também Que também super combinou né Mas aqui eu coloquei o docinho Esse docinho também eu já gravei para o canal É docinho de leite limpo Um coraçãozinho de chocolate Ou você pode embalar com o plástico filme E eu mandei fazer essas cintas tá Cintas para chocolate Eu mandei fazer com a moça que faz tops para mim tá Então se tem alguém que faz o tops para você Pede para ela ó Faz uma cinta para chocolate É papel comum tá Papel sulfite Que daí não fica caro E dá um acabamento bem legal Esse aqui é só de pasta Mas você pode mandar fazer com a sua logomarca Com o seu telefone Com o sabor né E dá para ele fazer de vários jeitinhos diferentes Tá bom É super legal Eu já vou mostrar para vocês Assim que o chupro estiver pronto Eu vou embalar para vocês verem tá Só estou mostrando aí para adiantar Já que a gente tem que esperar né O chocolate endurecer Alguém perguntou sobre valores Os valores eu falo sempre para vocês Tem que calcular O custo é muito diferente De um lugar para outro De um mercado para outro De uma cidade para outra Muito diferente mesmo tá gente Então tem que calcular Sem contar que a gente nunca sabe né Se a pessoa vai fazer com o mesmo tipo de chocolate ou não Mas mesmo usando as mesmas marcas tá gente Usar exatamente a mesma marca Da diferença de um lugar para outro tá Então tem que calcular bem certinho o custo Para poder vender tá Sem ter prejuízo Vou lá ver se já endureceu Que agora é só uma parte pequenininha né Aí já tá tudo bom Essa parte aqui é rapidinha Ela já endureceu né Aí eu vou virar aqui Aí eu coloquei lá no microondas Minha cobertura fracionada E esqueci dela Tô voltando Vou pegar mais um saquinho aqui Pra gente finalizar ela Ainda mais bonita do que já tava O arabesco Eu sempre uso a cobertura fracionada Tá gente Nessa parte que a gente vai fazer agora Todo resto eu fiz com chocolate nobre Mas essa parte com a cobertura fracionada Que ela seca rapidinho E ela é mais mole né Pra fazer detalhe O chocolate ele é mais denso né Então ele não faz o riscadinho bonitinho Aí também você vai fazer Se você quiser né Se você não quiser fazer essa parte Não precisa Mas eu achei que deu um charme todo especial Tá gente Eu digo porque eu já fiz uma versão esses dias né E achei muito lindo Fiz um buraquinho Vocês viram né O saquinho É cobertura fracionada branca E daí eu venho um movimento de ir de volta Só em um dos cantinhos ó Movimento de ir e volta Pode colocar em cima de um papel manteiga também Tá gente Que fica melhor Mas aqui como são só essas duas Eu faço assim mesmo E daí aquelas perolinhas que a gente passou O brilho lindo A gente joga em cima Que ela vai grudar Só no chocolate né O que não grudou na cobertura Vai sair depois Não tem problema Tá Aí eu tiro do ladinho assim Que daí já não dá rebarba Nessa parte que a gente fez Com o arabisco E só esperar secar Mas essa parte aqui Não precisa nem Lá da geladeira Tá Porque essa cobertura Seca bem rapidinho Mesmo que minha cozinha Tá bem fresquinha também Fala aí gente Gente se vocês estão gostando Ou não Dessa nossa barrinha Tá quase quase finalizada Só vamos deixar secar aí Essa cobertura Deixa eu tirar aqui Do lado que a gente vai embalar também né Fala aí gente Fala comigo Vocês trabalham aí normalmente Com o chocolate nobre Ou com o chocolate fracionado Ou vocês estão começando agora A receita Trabalhar com chocolate Ou nunca trabalhar Comenta aí Pra mim saber gente A gente falou sim E eu fiz dez perguntas Agora eu não sei Qual você respondeu Porque eu fiz um monte de perguntas Ao mesmo tempo também né A pessoa não vai te falar Gente Como é que pode? Eu normalmente Eu não sou muito tagarela Mas aí às vezes Começo a falar E não para mais também né Olha só Já secou Aí eu só tiro o excesso Das bolinhas ó Gente Olha só Se não dá aí Um charme Ainda mais especial Esse arabesco Com as bolinhas Pode usar qualquer outro confeito Que você tiver Tá gente Pode fazer as perolinhas Com chico bol Pode fazer da cor Que você quiser Se você fizer Barrinha em outras cores Também faz O confeito de acordo Aí com o resto né Você vai fazer outras decorações Também tá Eu tenho usado bastante assim Com Com as bolinhas E as miçanguinhas Tá Porque eu acho Que dá um charme especial Tanto nos bombons Nos barrinhos Porque tudo Estou enfiando Estou colocando Essa decoração Sônia falou Que já trabalhou Mas ainda precisa melhorar A gente sempre tem Que melhorar E aprender né gente É uma evolução constante Mas nunca a gente Vai saber tudo né E sempre tá Buscando coisas novas né É normal Isso a gente sempre tem que tá O importante é Querer aprender mais E mais sempre né E não Ficar satisfeito No caso né Tem algumas pessoas Às vezes que pensam Ah já aprendi a fazer isso E aquilo Tá bom Não quero mais né Não dá A gente tem que sempre Tá aprendendo coisas novas E fazendo coisas diferentes né Alguém falou ali Que vai fazer pras crianças As crianças vão amar né Aqui eu tenho O plástico fio Tá gente Pode ser o plástico filme Ou um saquinho de celofane Hoje eu não tenho Do tamanho que cabe a barrinha Se eu tenho Um mais pequenininho Ou um grandão Mas a maioria das vezes Eu embalo assim mesmo Com o plástico filme Porque fica bem bonitinho né Fica a Bem a mostra Daí a barrinha Aí a gente vai Embalar aqui ó Coloca Embaixo Sempre tem que fechar Bem fechadinho tá gente Se não fechar bem É claro que risco de estragar né Pode entrar umidade Pode entrar bichinho né Então a gente sempre Embala bem É a gente fechou bem o recheio Então também isso O próprio chocolate Vai ajudar a conservar né Então sempre tem que cuidar bem Na hora de colocar o chocolate aqui Pra fechar bem Pra manter aí né A validade Se o recheio ficar aberto O recheio estraga né Vocês podem fazer o teste aí Se vocês deixar por exemplo Um potinho de recheio aberto De um dia pro outro Ele já tá cristalizando Já tá ficando estranho né Então dentro do bombom É a mesma coisa Mas se ele tiver fechado Com chocolate E bem embaladinho também né Porque o chocolate também Fica estranho se deixar aberto Não pode Aí assim Essas barrinhas A validade dela É de sete dias tá Fora da geladeira Olha só gente O plástico filme daí Ele deixa bem a mostra né O trabalhado aí As cores Da nossa barrinha Então aqui eu coloco Pela fitinha Que eu falei pra vocês Que eu mandei fazer De páscoa tá gente Essa cor não combinou muito Com a minha barrinha Mas dá pra fazer Várias cores né Vários modelos também Você pode imprimir em casa Se você tiver impressora também Porque é papel sulfite Isso aqui gente Ou pode comprar na livraria Alguma folha bonitinha Cortar né Aqui eu tenho fita Durex E olha só Aqui eu vou colocar na caixinha A mesma coisa Eu vou embalar com o plástico filme Primeiro Porque Porque a caixa não é bem fechada Né gente E se você coloca direto na caixa Ela vai ficar abertinha Então a gente embala bem Apesar que ali vai com os docinhos Os docinhos também Já a validade é mais curta né Aí não vai alterar muita coisa Mas eu gosto sempre de embalar né Tudo que der Eu embalo Alguns Que nem os ovos de colher Não dá pra gente embalar né Aí a gente faz Olha essa aqui Mais arriscadinha também Com o arabesco Gente Eu sou apaixonada Por essas barrinhas Sou suspeita né A pessoa faz E claro que a pessoa vai falar Que é lindo né Imagina Eu vim aqui fazer E falar pra vocês Que ficou feio Não dá né gente Mas ficou lindo né Falem aí pra mim Ou eu tô mentindo E essas barrinhas são sucesso né Já faz um tempinho Já que elas são sucesso Mas elas ainda são E como ela não fica muito pesada né Você tem que calcular o preço de venda bem certinho Mas o custo dela Acaba não ficando tão alto né Porque ela não é tão grande Até vou pegar a balança aqui Pra mostrar pra vocês o peso Dá uma variada De um pro outro né É normal isso acontecer Mas mais ou menos É sempre esse peso 128 já com a embalagem E com as miçanguinhas Todas né Opa Quebra Ó 121 Então um ficou com 121 E outro com 128 Porque a parte de trás A gente faz manual Sempre dá aí Uma leve diferença Bem normal também Tá E aí a outra Vamos colocar lá Na caixinha Que fica bonitinho A Cíntia falou Que ia fazer Para as crianças né A Júlia falou Dicas maravilhosas Fico feliz Que tenha gostado Tá E qualquer dúvida Comenta aí Que a gente responde Já estamos finalizando Agora né Já ensinei a fazer Já ensinei a embalar Dois jeitinhos De embalar aqui Esse docinho Vai tá no meu canal Da Cus dias da receita Caso você queira ver Tá É um brigadeiro de leite Ninho Que a gente fez aí Com As perolinhas E os corações E olha só gente Isso não fica lindo Aí você fecha Coloca um ossinho Tá gente Eu não sei porém Né um ossinho Mas É só fechar E colocar né Não tem segredo nenhum E já tá pronto Tá prontinho Essa daqui Foi esse que a gente Preparou agora ó Elas não estão recheadas Mas também Ficaram bem parecidas Né Todas ficam Uma diferente da outra Não tem jeito Né Você vai fazer Sempre uma Vai ficar um pouco Diferente da outra Mas no fim Todas ficam Bem parecidas Alguém falou aí Pra mandar o Instagram No Instagram É chocolate alegria Tá gente É tudo chocolate alegria No Instagram No Facebook E aqui no Youtube Tudo chocolate alegria Porque é chocolate alegria mesmo Né gente Não é Deixa eu mostrar então Pra vocês Os corantes Que a gente usou Vou colocar aqui Que bagunça Né gente Meu Deus do céu Eu sou bagunçera mesmo Eu não nego Sou bagunçera e eu lego Olha isso gente Lindo demais Corante neocolor Lançamento Corante universal A gente usou O amarelo Gema Azul Tiffany E o Pink Esses corantes Né Se você não escutou O começo da live É o corante universal Que você pode usar Tanto no chocolate Quanto no chantilly No recheio Na pasta americana Pasta de leitininho Glacé Marshmallow Onde você quiser No brigadeiro Tá gente Pode usar esse corante aqui Tem os corantes em gel Também Que você pode usar Nesses outros Que eu falei Esse aqui É o único Que pode usar No chocolate Mas ele também Pode usar nos outros Então fica bem mais fácil Você precisa Um corante amarelo Compra esse Que daí você pode usar Tanto no chocolate Quanto no chantilly Quanto no que você precisar Tá bom E também a gente usou O brilho cristal Que esse brilho cristal Aqui eu uso Em quase Quase todos os meus doces Porque ele é lindo Né gente Dá um brilho especial E vocês viram Né Que a gente usou Aí nas perolinhas E foram esses Os corantes Que a gente utilizou Eu espero Que vocês tenham gostado Tá gente Eu vou subir aqui Pra me despedir De vocês Que eu quase nunca apareço Né gente Eu gosto de focar Sempre na receita Né E Eu só apareço No começo e no final Do vídeo Praticamente Mas é melhor Né Não sei se vocês Preferem vídeo Ao vivo Ou gravado Mas eu normalmente Eu gravo mais Os vídeos editadinhos Todo dia tem receita nova Então no canal E no Facebook E aqui no canal da Fab Tem 3 ou 4 lives Por semana Né E mais alguns vídeos De dicas Bem legais Tá Bem fabulosas Aqui no canal da Fab Então não esquece De se inscrever Já ativa o joinha Também né Que tiver notificação Sempre que alguém Entrar no Facebook Aqui Sônia falou gratidão A Josiane falou Boa noite A Júlia falou Que ficou maravilhoso Muito obrigada Eu que agradeço Muito obrigada Para vocês Que me acompanhar Eu espero Que vocês tenham gostado Que tenha sido Dicas úteis E que vocês Venham muito 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 mesmo E assim que possível Compre e experimente Escorante Que vocês vão gostar Bastante Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau